Como se fosse fim à loucura. Isto está a deixar-me louco! Ainda de manhã limpámos o chuveiro e já está cheio de marcas de água! Calma, chapeleiro louco! O chuveiro continua limpo porque usámos Sif Power & Shine Casa de Banho! Vamos ver mais de perto! Vês? A tecnologia repelente de água e sujidade ajuda a evitar que a água se acumule, ajudando a prevenir o reaparecimento de marcas de água e calcário. Oh, Alice! Sem ti ficávamos loucos! Sif Power & Shine. A certeza de um final feliz durante mais tempo.